E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao novo quadro do setor logístico, o Responde Log. Esse quadro foi idealizado para tirar suas dúvidas sobre logística. De repente, algum vídeo que você viu, alguma videoaula que eu postei no canal e te gerou alguma dúvida, ou alguma dúvida que você já traga mesmo da logística de algum curso, do seu dia a dia, da sua faculdade, então eu criei para tirar essas dúvidas que podem existir, tá bom? E uma das ideias principais também desse quadro é para que a gente possa estreitar aí a nossa relação de conhecimento sobre logística mesmo, né? O Flávio, que é um dos nossos colegas aí do canal, que está sempre acompanhando os conteúdos que a gente posta, interagindo bastante, me fez uma pergunta muito interessante, que me motivou, na realidade, a criar esse novo canal, esse novo setor dentro do canal setor logístico, tá? Eu vou ler aqui, então, a pergunta que ele me fez, que pode ser também a sua dúvida. Por exemplo, quando a gente participa de um curso, na sua faculdade, no seu curso, até mesmo no nosso dia a dia do trabalho, às vezes você tem uma dúvida, que pode ser a dúvida de todos os seus outros colegas. Então é legal compartilhar essa dúvida, perguntar, que eu vou responder para você aí, tá? Então vamos lá. O Flávio pergunta o seguinte Olá Tiago, gosto muito dos seus vídeos, por estão me ajudando bastante na posa em logística. Continue fazendo os vídeos, seu trabalho é muito importante para nós estudantes e profissionais do setor logístico. Gostaria de tirar uma dúvida. A distribuição faz uso da atividade de transporte, como você bem disse. A armazenagem ocorre no macro processo de distribuição ou na produção? Ou posso considerar que ocorre em ambos? Agradeço a sua atenção. Flávio, fico muito feliz de saber que você gosta dos conteúdos que eu posto. São feitos realmente com muito carinho para vocês, pontuais, dedicados aí, e que bom que está dando resultado, tá? Então olha só, a pergunta do Flávio está relacionada à armazenagem, ou seja, onde a gente aplica a armazenagem ou de qual área a armazenagem faz parte dentro da logística. E é muito importante a gente entender e saber aonde a armazenagem está posicionada. Por isso que eu falei que essa pergunta do Flávio foi tão interessante, tá? Como eu disse antes, me motivou a criar aí esse novo conteúdo para vocês. Então vamos lá. Flávio, é o seguinte, me acompanha você também. A armazenagem, então, a gente consegue identificar que ela ocorre em vários pontos da cadeia logística, tá? Então a gente vai encontrar a armazenagem, por exemplo, desde o início do processo, quando o material é uma fonte, tá? Aquela matéria-prima principal que vai gerar o produto, por exemplo, se for um produto de plástico, polímero que vai ser utilizado, se for um produto alimentício, né? Qual é a fonte natural que ele vai sair. Então quando a gente extrai essa fonte, já começa a necessidade de armazenagem, armazenagem desse produto. Assim como acontece em insumos também, né? Então aqui eu vou abordar dois exemplos práticos para vocês, tá? E também quais são os três itens principais que a gente tem que analisar, abordando aí, né? Aproveitando esse tema tão interessante que é importante a gente entender quando vai falar de armazenagem. Então vamos pegar aí dois exemplos principais. Imagina assim, dois exemplos bem distantes que tem muita coisa relacionada quando a gente fala de armazenagem. Imagina assim, uma barrinha de cereal e um eixo mecânico, um eixo que vai passar por usinagem mecânica. Você vai falar, pô Tiago, mas o que tem de relacionado entre eles? Quando a gente fala de armazenagem, a gente vai encontrar dentro da cadeia de cada um deles o que eles podem se relacionar. Olha que interessante. Então a gente sai lá, a barrinha de cereais, ela é, necessita de cereais, que é uma fonte natural. Então desde a sua produção lá na agropecuária, essa fonte natural, ela precisa passar por um processo de armazenagem, não acorda? Pode ser dentro das colheitadeiras ou pode ser que seja destinado a um silo, tá? Então você está armazenando esse material. Quando a gente vai para o eixo mecânico, a gente está falando do quê? De um material que é proveniente do minério de ferro. Então ele vai ser extraído da natureza, ele vai ser movimentado e também precisa ser armazenado antes de ir lá para o processo de fundição para se tornar aço. Então quando a gente começa a analisar os materiais desse jeito, dessa maneira, a gente consegue ver que eles precisam de armazenagem no decorrer do processo, certo? E chega a um determinado ponto, por exemplo, lá na frente, quando essas matérias-primas vão entrar no processo de modificação, Então, por exemplo, depois que esse eixo já se tornou um fundido, né, que a gente chama, ele passa pelo processo de fundição, que ele vai entrar na empresa para ser usinado, para ser torneado, tem muitas empresas que utilizam racks para armazenar, ou seja, tem que pegar esse eixo e colocar em um rack. Então olha só, uma armazenagem. E quando a gente fala, então, dos cereais, como da barrinha de cereal, fazendo um comparativo, como que a gente estoca isso? Normalmente são colocados em sacos de 50 quilos. E olha que agora a gente começa a fazer o cruzamento da armazenagem. Então quando a gente pega esses sacos de 50 quilos aí, dos cereais, e precisa fazer uma o quê? Uma unitização. Então a gente vai pegar um pallet e vai fazer a acumulação desse material. Acontece a mesma coisa com os eixos lá. A gente precisa fazer uma acumulação em um pallet. Quando entra na empresa, então, quando faz o recebimento, isso precisa ser armazenado para que vá para o processo produtivo. Aí entram estruturas de armazenagem. Olha só que interessante. Então eu só fiz um paralelo básico entre os dois para a gente ver a importância da armazenagem. E a armazenagem não acaba aí. Quando ela entra na empresa, os dois produtos vão seguir para os seus processos produtivos, cada um com a sua especificidade, na verdade. Nós conseguimos ver o quê, então? Então, que passando pelo processo produtivo, esse material vai ter que ser armazenado dentro do processo produtivo. Como eu disse, cada um com a sua especificidade. Depois o processo produtivo segue para uma área de embalagem. Depois da embalagem, ele vai receber uma outra armazenagem também. Que normalmente são o quê? Falando das barrinhas cereais, elas vão para caixinhas que vão formar um novo pallet. Falando dos eixos, eles também, se for um eixo, uma peça de reposição, que não vai ser montado em um componente mecânico, ele vai em uma caixa e também vai ser paletizado. Então vai para uma outra área de armazenagem. Quando for para a loja, então olha só, nosso eixo foi para a loja e a nossa barrinha de cereal foi para o supermercado. O que acontece? Armazenagem novamente. Aí nós temos várias formas de armazenagem. Então olha que bacana a gente analisar, olhar essa cadeia e como funciona a armazenagem nos vários processos dentro da cadeia logística. Então Flávio, respondendo aí a sua pergunta, armazenagem ocorre no macro processo de distribuição ou no da produção? Armazenagem ocorre no macro processo logístico. Em todas as etapas do processo logístico nós temos armazenagem. Temos armazenagem até na nossa casa, né? Quando a gente vai no supermercado, compra produtos, trazemos para a nossa casa e colocamos no nosso armazém. Pode ser na nossa cozinha, no nosso armário de mantimentos, pode ser na nossa geladeira. Como eu disse, cada material precisa de uma especificidade, tá? E abordando aqui então três itens importantes. Aproveitando esse assunto bacana, esse assunto que integra muito para nós profissionais da logística, estudantes da logística, que são o seguinte, três itens importantes que eu selecionei aqui para vocês, ó. O tipo de material, o processo ou o sistema de distribuição e a unitização, tá? Esses três itens são importantes, por quê? O tipo de material, ele traz para nós, por exemplo, o SSMA, Saúde, Segurança e Meio Ambiente. O tipo de material vai dizer qual tipo de galpão a gente precisa armazenar, certo? Se a gente está falando de um material que precisa ser refrigerado, se a gente está falando de um material químico, é um material especial, se é um material inflamável ou não, até os bombeiros, para tirar a VCB de um armazém, existe uma classificação. Você pode entrar aí no corpo de bombeiros do seu estado e verificar qual é essa classificação. Eu sei que aqui no estado de São Paulo, eu estou gravando para vocês aqui, eu moro aqui no estado de São Paulo, nós temos essa divisão, tá? É J1, J2, J3, J4, eu acho que chega até L1 se for explosivo, sabe? Aqueles materiais bem complicados de se armazenar, então é importante a gente saber qual é o tipo de material, tá? Isso que vai direcionar de como a gente vai fazer a armazenagem desse material. Processo ou sistema de distribuição, importante, isso vai dizer o quê para nós? Qual é o processo que esse produto está passando? Aí eu sei como eu vou armazenar, por quanto tempo eu preciso armazenar, ok? Também o equipamento de movimentação que a gente vai utilizar ou a estrutura de armazenagem. Então, em que processo está? Quanto tempo vai ser armazenado? Se está dentro do sistema de distribuição? Por exemplo, tem um vídeo muito bacana aqui no canal que eu falo sobre os tipos de sistema de distribuição. Então, lá a gente tem cross docking, transit point. Então, em qual sistema de distribuição a gente está usando é a forma que a gente vai armazenar. E qual estrutura de armazenagem a gente vai usar? Olha só como a armazenagem é muito importante para a gente definir todos esses parâmetros. A escolha de um sistema de armazenagem, ele vai dentro disso. De qual processo está passando? De qual fluxo que eu preciso de movimentação de materiais? Qual meu sistema? Se é FIFO, se é LIFO? É muito importante. Se é FIFO. E também a unitização, ou seja, de que forma vai ser disposto esse produto. Se eu estou lá no primeiro processo, como a gente falou, por exemplo, dos cereais, eu preciso de uma acumulação grande lá na fonte, que eu preciso de um silo enorme, né? Para fazer a captação, para fazer a armazenagem desse material. Agora não, eu já estou lá no final do processo, estou no supermercado. Eu preciso vender esse produto. Então, eu posso pegar essas barrinhas de cereal e dispor em um display. Então, olha como divide, como modifica a unitização. É a armazenagem também. Quis trazer esses três pontos importantes aí, para vocês analisarem também, que são cruciais aí na armazenagem de materiais. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo no sistema, se bem que é um assunto muito bacana para a gente falar. Se você tem alguma dúvida sobre tudo isso que foi falado, comenta aqui nos comentários, eu vou responder essa dúvida para você. Flávio, espero que eu tenha tirado a sua dúvida. Se ficou mais alguma coisa, você sabe, a gente já trocou algumas ideias aí. Deixa nos comentários também. E você, se você tem dúvida sobre vídeo que passou, ou esse vídeo, escreve no comentário, ou no comentário do vídeo. Eu também vou gravar um vídeo aqui para responder a sua pergunta. E como eu disse, a principal ideia desse novo canal dentro do setor logístico aqui, é para que a gente possa estreitar aí essa relação, para que você me faça a pergunta e eu te respondo. se eu não souber a resposta, porque nós que estudamos sabemos. Quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que tem coisa para aprender. Eu vou atrás, vou atrás de especialistas, vou trazer esse conteúdo para você, tá bom? Não é inscrito no canal? Então se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Também vou continuar com as vídeo-aulas, temos esse conteúdo novo. Tem o nosso site também, www.setorlogistico.com.br. Entra lá, baixa o e-book e também tem treinamentos lá. Se você quiser se especializar, a gente também fornece treinamentos. Entra em contato na nossa página do Facebook, beleza? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo e até mais. E aí